Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos então a parte 2 do vídeo de favoritos de 2019. Essa parte 2 eu vou falar sobre skincare, então eu espero que vocês gostem, já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá. Vou começar com o hidratante que eu mais usei esse ano, que é o The Power Matte da Datina. Vocês sabem que eu sou muito, muito, muito fã de carteirinha da Datina, assim, os produtos são muito bons, principalmente pra quem tem pele oleosa. Eles têm uma variedade muito grande de produtos que realmente ajudam a controlar a oleosidade, assim, não é balela. E esse hidratante é o hidratante mais sequinho que eu já usei na vida, sem brincadeira mesmo. Ele deixa a pele extremamente sequinha, nem parece que você passou hidratante, não sei vocês, mas eu odeio aquela sensação de pele pegajosa de hidratante. Eu tenho dificuldade de passar hidratante no corpo, exatamente porque essa sensação de pele grudando não dá pra mim, sério, não dá. E no rosto não é diferente, então esse aqui é aquele hidratante pra você que, como eu, odeia que a pele fique pegando, porque fica muito sequinha, controla a oleosidade, controla o brilho, então a maquiagem dura muito mais, a pele fica muito mais sequinha ao longo do dia inteiro, vale cada centavo. Ainda falando sobre a Datina, esse aqui, sem dúvidas, foi o meu protetor preferido de 2019, tanto que ele tá, assim, só o cheirinho já, tá bem no fim, que é o Normalize Solar Oil Control. Ele controla a oleosidade durante todo dia, real mesmo, assim, pode estar aquele calor de dezembro, que ele controla muito, a minha cidade é muito quente, então, no verão, nossa, é muito difícil um protetor que não deixe a pele meio pegajosa. E ele tem a mesma característica que eu gosto no hidratante de ser sequinho, de você passar e não ficar aquela sensação de que passou alguma coisa. Pra quem tem pele oleosa mista, como a minha, ele é maravilhoso, assim, se você quer aquele protetor que não vai ficar a pele oleosa, esse é o protetor. E ainda falando sobre o protetor solar, outro que não podia deixar ele estar na minha lista é esse aqui, que é o único protetor com cor na vida que eu gosto, e ele é da Isgin. É o Fusion Watercolor, ele é muito bom, muito bom. Eu já testei diversos protetores com cor e eu não gostei de nenhum. Várias marcas que eu gosto, tipo Vichy, La Roche, nossa, não dá. Pra mim, a minha pele fica pingando o óleo e não dá. Eu resolvi testar esse aqui da Isgin, que é uma marca que eu gosto, e já tinha ouvido eu falar maravilhas do protetor sem cor desse aqui, e resolvi testar o com cor e eu amei. É o único protetor com cor que eu consigo usar, que eu testei até hoje, pelo menos. Ele uniformiza o tom da pele. Não tem uma super cobertura, gente, é de protetor com cor, então ele dá uma uniformizada no tom da pele, que pra mim, pro dia a dia, é super suficiente, e ele não deixa a minha pele oleosa. Dura muitas horas. Se você precisar reaplicar, dá pra construir camada sem ficar, tipo, uma gosma feia. Então, assim, o único protetor com cor que eu consigo usar, real. Outro produto, pra vocês verem que eu não tô dando migué, eu vou mostrar o quanto tem desse produto aqui, ó. Olha isso. Eu já usei quase tudo, que é esse Balm Demaquilante aqui. Ele é lá da Skincare Japan, e pra mim, de todos os demaquilantes que eu usei na vida, nada se compara a esse. Ele derrete a maquiagem com uma facilidade. Eu passo ainda com o rosto seco, mão seca antes do banho, e vou massageando, e muito rapidamente ele remove toda a maquiagem, seja ela normal, de longa duração, prova d'água, assim, tira tudo em questão de segundos. E ele faz aquela limpeza à base de óleo, que limpa tudo, tudo, tudo mesmo. E depois eu lavo com o meu sabonete facial, pra tirar todos os resíduos que tenham ficado. Mas, de verdade, é o melhor demaquilante que eu já usei até hoje. Agora, no final do ano, eu recebi esse sabonete aqui, esse gel de limpeza da Bioderma, que ajuda a clarear manchinhas, áreas hiperpigmentadas. E ele tem uma função de esfoliante também, então ele tem microsferinhas bem pequenininhas, você sente uma areia na hora que você lava o rosto. E eu gostei muito dele, já virou meu queridinho, assim, em pouco tempo de uso, ele já virou um dos meus queridinhos, porque eu acho que ele parece que faz uma limpeza bem boa mesmo na pele. Gosto dessa praticidade de já ter essa função de esfoliar de forma gentil. E também, pra quem, como eu, tem facilidade em hiperpigmentação, eu tenho muita facilidade. Tudo que cicatriza na minha pele, aquele machucadinho, tudo fica hiperpigmentado. Então, caiu do céu também. Se você, como eu, tem olheiras profundas, acorda com bolsinhas, acorda com aquela cara de que não dormiu, gente, esse é o melhor produto que eu já usei pra isso, que é o creme pra região dos olhos da Mary Kay, da linha Time Wise. Tem lá nos stories, nos destaques, eu fiz um teste, fiquei um tempo sem usar ele, e depois eu usei uma semana, e dá uma diferença gritante. Você realmente acorda com uma cara descansada, assim, é o melhor produto que eu já usei pra área dos olhos, de verdade. Pra quem, como eu, tem problemas com poros enormes e dilatados, esse produto virou também meu queridinho também, tá só no cheirinho já, já usei quase inteiro, que é o Savion Pore Refiner, da Bioderma. Ele é ótimo, e ele também dá um efeito primer, então eu gosto de usar antes da maquiagem, antes do protetor. Ele dá uma boa disfarçada nos poros, além de ajudar a tratar e tal, é ótimo. Bom, outro produto que eu recebi recentemente, e assim, eu já usei, eu já fiz no Bruno, eu já dei pra minha mãe, e todo mundo que usou gostou muito, que é esse adesivo aqui pra região do nariz, pra tirar os cravos da Puriterme. Eu já usei muitos, muitos, máscaras, adesivos, coisas pra tirar cravo, e eu não tenho tantos cravos assim no nariz, então é difícil alguma coisa que eu sinta uma boa diferença. E esse adesivo foi o único que eu tirei, que realmente saiu bastante cravo, e eu achei muito potente, como eu falei, testei em outras pessoas, e todo mundo deu um resultado ótimo. Eu gostei tanto, que eu já comprei outra caixa pra deixar de estoque, porque tava em promoção, então recomendo. Ainda falando de Puriterme, não podia ficar de fora, essa máscara, que foi a minha máscara preferida do ano. Ela é uma máscara de oxigênio, então quando você coloca, ela vai soltando umas bolinhas, assim, uma espuma, e essa espuma ajuda a fazer uma limpeza profunda, a desobstruir os poros. E depois que você tira essa máscara, a pele tá tão lisinha, tão macia, é muito, 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 muito boa. Vitamina C também tinha que ter alguma na lista, e a minha preferida desse ano foi essa aqui da Godal, que é lá da Skincare Japan. Ela é de tangerinas verdes, então ela tem um efeito mais rápido do que a tangerina normal, e assim, em 10 dias de uso, ela já promete uma diferença na pele, e eu percebo que toda vez que eu uso constantemente essa vitamina C, a pele fica com um vício mais bonito. E também ajuda a diminuir manchinhas escuras da pele. Agora no verão, com esse calorzão, não é legal ficar usando ácido na pele. Então a vitamina C é uma boa aliada pra ajudar a minimizar as manchinhas, e essa aqui é a minha preferida. Por último, mas muito, muito, muito importante na minha lista, que eu comecei a usar esse ano e não fico mais sem, é a minha Fóreo, que eu achava que era muito migué, que não resolvia, que era muita propaganda e não devia ser tudo isso, e paguei minha língua, mas paguei minha língua firme, porque depois que eu conheci a Fóreo, eu fiquei apaixonada, eu sinto muita diferença na pele. Eu já tinha recebido várias mensagens de meninas falando, meu, você vai amar, é muito boa, é um investimento, nananana. Enrolei muito pra comprar, comprei e não fico mais sem. Tem vídeo também falando de Fóreo aqui, então procura lá, é muito boa. A pele fica outra coisa com um tempo de uso. Depois que você tá usando com uma certa constância, se você, tipo, parar uma semana, você percebe a diferença na pele, ela deixa a pele muito macia, muito bonita, vale a pena, vale cada centavo. Bom, pessoal, então esses foram os meus favoritos de skincare de 2019. Me conta aí embaixo nos comentários se você já usou algum, qual você mais gostou, se você tem alguma dúvida sobre algum deles, não esquece de deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso, além de me ajudar muito na divulgação, também faz com que vocês sempre saibam quando tem vídeo novo e tem vídeo novo sempre. Agora, em 2020, o plano é ter mais vídeos por semana, então também comenta aí embaixo se você quer mais vídeos por semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado.